Olá gente, tudo bem? Eu sou a Tepra Escolha, do Lana Del Readdiction, estou aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje vai ser um react novamente com a minha mãe, a Cris. Ela vai reagir ao vídeo de Gods and Monsters, do Curta Trópico. Oi gente! These are the song. Eww, mano! Eww, mano! Eww, mano! Eww, mano! Eww, mano! Adorei! Puta, mano! Que vídeo do caralho! Nossa, ai não pode falar, esqueci, desculpa Mas eu adorei no show Putaria, tudo que eu gosto Eu queria estar participando ali no meio, tá? Girando ali naquele pole desse E curtindo a vida doidada, adorei Show de bola Imaginava a Lana fazendo um clipe assim? Sinceramente não Porque ela tem toda a cara de santinha Mas é nas santinhas que vem, né? Então é de boa Ela falou que ela é das minhas, mas é motivo pra eu gostar dela E eu adorei o vídeo, adorei, adorei Muito da hora, adorei Só não gostei do cara que contracenou com ela, né? Podia ter sido mais bonitinho Sei lá, bonitinho não, um bonito, um gato Porque ela é muito linda, muito gata Então acho que tinha que ser um gato perfeito Pra estar contracenando com ela Aquela lingerie vermelha ali Nossa, mano, ela arrasou Detonou Lana, show Beijo, pessoal Até o próximo E dá um likezinho aí no canal Beijo pra todo mundo Beijo Tchau Então gente, é isso Mais um vídeo Não esqueçam de curtir Deixar seu comentário Ativem o sininho do canal Nos sigam também nas nossas redes sociais Que é o Lana Del Readiction No Facebook Tem um grupo dentro do Facebook Twitter e Instagram E também não esqueçam de acessar o nosso site Que é o www.ldra.com.br Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau